slides. Acho que já está pronto, né? Tá. Enquanto o pessoal arruma os slides, então, fazendo a apresentação. Meu nome é Gabriel, sou jornalista, faço mestrado em comunicação aqui na PUC e sou coordenador da área de comunicação aqui do FISL. E a gente está com o professor Eduardo Pelanda e o professor André Pazzi, ambos da faculdade de comunicação aqui da PUC, para discutir um pouco a internet das coisas, mídia, comunicação, possibilidades e desafios. Então, a gente combinou que eu vou fazer uma introdução no tema, rapidinho aqui, porque, na verdade, também quero ouvir o que os professores têm para falar, fiquei aqui em cima mais para fazer perguntas e provocações que qualquer outra coisa. E aí, depois, eles vão falar um pouco sobre alguns projetos, um projeto do laboratório aqui, o BLEB, da PUC. E, então, a gente tem discutido como tema principal do FISL, internet das coisas, fazendo já uma pergunta, é internet das coisas ou das pessoas? Mas não com uma visão de que, nossa, que horrível agora, nós temos internet das coisas, isso vai destruir com a vida dessas pessoas, mas dentro de uma perspectiva de que toda evolução tecnológica, ela não é neutra socialmente, ela causa impactos, ela tem elementos que são importantes na relação entre as pessoas, e que a gente tem uma série de movimentos que são extremamente positivos, de automação, de questões diárias, e tem questões que precisam de um pouco de atenção, como privacidade, a garantia de padrões abertos, para que, por exemplo, você não tenha que comprar da lâmpada até o carro da mesma empresa que produz aquele objeto. Então, pensar algumas diretrizes, alguns elementos que possam ser centrais para garantir uma internet livre e o respeito à privacidade das pessoas. E, ao mesmo tempo, poder fazer com que as pessoas aproveitem e se apropriem da evolução tecnológica também. E aí, então, a gente falou sobre questões bem técnicas, de desenvolvimento de aplicações, desenvolvimento de novos padrões, e a gente achou que faltava uma atividade que pudesse falar um pouco sobre conteúdo que a gente vai entregar, porque há uma potencialidade muito grande de que se criem conteúdos que sejam mais personalizados, hiperpersonalizados, conteúdos que possam levar em conta as informações que são coletadas por esses objetos todos conectados, e também muda um pouco o perfil do profissional que vai passar a trabalhar, por exemplo, nos jornais, nas agências, em outros espaços. Esse profissional da área da comunicação vai precisar de novas habilidades, vai precisar entender melhor os sistemas, se não desenvolver para todas essas plataformas, pelo menos entender como elas funcionam, para que possa produzir um bom conteúdo. E, ao mesmo tempo, grande parte do nosso público aqui é voltado para a área de tecnologia da informação, são essas pessoas que talvez vão desenvolver essas aplicações todas e precisam ter uma certa noção do que o mercado e a academia estão pensando sobre as possibilidades de produzir conteúdo nisso. Então, a gente vê algumas iniciativas, assim como a instalação de sensores pela cidade, para poder acompanhar, já mixando um pouco com o jornalismo de dados, poder acompanhar a situação da poluição, a questão de dados públicos, a respeito do que as pessoas têm demandado nas redes sociais, em outros espaços, e, ao mesmo tempo, há um processo que acaba sendo um pouco irônico, porque a nossa literatura vem prevendo aquela máquina que nos observa o tempo todo em alguns momentos. Então, lá em 1974, o livro tem aquele objeto que fica acompanhando a pessoa dentro o tempo inteiro, aí, no 2001, a Odisseia do Espaço tem um computador também, que tem uma inteligência superdesenvolvida, que vai entrar em contato, que sabe muito sobre você, que acompanha-se o dia inteiro, e isso sempre foi colocado na literatura como um objeto que vai promover o seu inteiro controle, etc. E hoje a gente tem objetos que talvez não tenham a mesma função, mas, ironicamente, têm um formato muito parecido, como, por exemplo, agora, recentemente, o Google e o Amazon têm uns objetos que ficam ouvindo tudo o que você fala e prestando atenção para poder identificar comandos de voz, então, as pessoas um pouco mais preocupadas pensam assim, nossa, então, agora, querendo ou não, a gente está passando por um processo em que você vai ter tudo o que a gente fala ouvido e processado e transformado em algoritmos e compreendido. É possível entender que essas informações não vão ser violadas, porque estão em servidores que vão entender tudo automaticamente, etc., mas, ao mesmo tempo, pelas denúncias que a gente já viu, por exemplo, do Snowden, a gente vê que esse processo pode ser fraudado também. Há possibilidade de que essas informações sejam vazadas. A gente tem uma série de informações que são vazadas com muita frequência em roubos de senhas, por exemplo. Então, tem até um site que você pode colocar o seu e-mail para ver se você teve informações que estiveram em pacotes que foram roubados, de senhas de LinkedIn, Gmail e outras redes sociais. Existem alguns grupos de pessoas que a gente já começa a ver notícias sobre isso, que fazem um acompanhamento, vamos dizer assim, invadem o teu computador e passam a coletar informações e a dominar o teu hardware para depois exigir algo em troca. São casos que são mais isolados, mas isso já começa a pairar sob o imaginário. Tanto é que a gente viu aí uma foto do dono do Facebook com uma fita tape em cima da câmera. Então, se há uma... Isso é muito curioso, porque a gente já vê há bastante tempo, quem anda pelo FIS sempre vê pessoas com adesivo na câmera para tapar a câmera, porque sabe que é muito fácil você poder entrar em um equipamento e ativar essa câmera em um momento que a pessoa não está esperando por isso. Então, se há essa possibilidade, se não é simplesmente uma teoria da conspiração e que se não é o mais habitual a potencialidade de que isso aconteça com alguma frequência, imagina o que não pode acontecer se, por exemplo, o seu carro é controlado por um computador e alguém pode controlar o teu carro remotamente. Isso pode ser uma discussão mais técnica, mas do ponto de vista de conteúdo, aí a pergunta que fica é o que a gente pode fazer para quando a gente está produzindo conteúdos e tem a expectativa de ter esses dados todos das pessoas, a gente possa ter a noção de que talvez a gente precise dar um pé um pouco para trás antes de coletar todas as informações dos nossos clientes e ter certeza de como elas vão ser tratadas. E isso precisa estar dentro de uma política de compreensão geral do tratamento de dados das pessoas para o desenvolvimento de produtos da comunicação. Então, acho que é um mix um mix dos pontos positivos das potencialidades de criar conteúdos e dos cuidados que a gente precisa ter com a privacidade dessas pessoas. Então, acho que já falei demais antes disso eu só queria dar dois recados. O primeiro é que vocês podem fazer perguntas pelo Macadu que é o aplicativo que nós estamos usando para exibir a programação e para receber perguntas também. Então, por favor, avaliem essa palestra depois isso é muito importante para que a gente saiba o que vocês acharam e aí isso influencia diretamente no que vai ter como programação no ano que vem. E também lembrar que a Associação Software Livre está recebendo doações na secretaria para a execução do evento. Então, esse ano as doações foram muito importantes para que o evento acontecesse e isso cada vez mais vai continuar como algo muito importante. Então, a gente conta com vocês quem ainda não fez pode ganhar um bota ou uma camiseta lá na secretaria. era isso. Passar a palavra para vocês. A gente tem dois microfones? Já passando aqui em jogral, então. Bom, boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Gabriel, a gente, primeiro, a gente se sente super... Fala o nome do Paz, também a gente se sente super honrado em estar aqui nesse fórum que é uma referência. A gente vai a qualquer lugar do mundo e dizem Ah, Porto Alegre é aquele lugar que tem o Fisle. É muito bacana saber que tem esse evento há tanto tempo e que é uma referência e que é sediado aqui na PUC, na nossa casa, tudo mais. A gente, há muito tempo, tem um carinho muito grande pelo Fisle. E agradecer também vocês terem vindo. Tomara que a gente consiga ter um papo legal sobre essa questão. A gente, nós dois, trabalhamos nesse laboratório chamado UbiLab que fica aqui no Tecnopulc. Se alguém quiser visitar, a gente pode combinar depois. e esse Ubi do UbiLab ali é de ubiquidade. A gente veio da comunicação, então a gente vai falar muito mais do ponto de vista do conteúdo do que questões talvez técnicas de engenharia, como o Gabriel estava comentando. E a nossa questão, por que a gente chegou nesse Ubi? Por que o nosso laboratório tem esse contexto? Porque a gente começou há uns 15 anos já a gente estuda a questão da internet móvel. Muito antes de ser moda a internet fora do PC, fora do computador pessoal, a gente já estava tentando entender o que ia acontecer com a internet quando ela saísse da caixa PC, da caixa dentro de casa, com as paredes e tudo mais. A gente, como indivíduo da comunicação, a gente pensava muito do ponto de vista dessa evolução das mídias, como aconteceu, por exemplo, quando o rádio deixou de ser um objeto que estava em casa, parado na sala e passou a ser móvel. O que aconteceu com o rádio quando ele passou a ser móvel? O rádio se transformou completamente. A gente não entende o rádio hoje sem ser móvel. A gente quase não escuta rádio em casa. O rádio teve uma transformação muito grande. E a gente tinha uma ideia, a gente tinha uma hipótese de pesquisa que isso ia acontecer com a internet de uma maneira ainda mais drástica, que a internet móvel ia ser mais drástica. Assim como aconteceu com a mobilidade do rádio, o rádio não necessariamente replicou conteúdos que tinham antes, mas o rádio inaugurou novos conteúdos. E foi exatamente o que aconteceu com a internet também. A internet móvel acabou amplificando algumas coisas, mas muito foram novos conteúdos, foram novas interações, novos formatos que nasceram dentro dessa internet móvel. E esse que é o ponto inicial do nosso estudo. Aí depois a gente começou a ver que realmente a questão dos wearables por um lado e da internet das coisas por outro, estavam expandindo ainda mais esses contextos e essas realidades da internet móvel. tem um objeto muito interessante para pesquisar. E a gente foi evoluindo nossa pesquisa para tentar entender essa questão da ubiquidade, quer dizer, essa questão da informação em todo lugar. E por isso que a gente acabou botando há uns 5, 6 anos atrás o nome do nosso laboratório de UBI Lab. Então a gente está tentando desde esse tempo entender essa comunicação que está fora dos computadores, fora dos PCs. Porque ela acontece de maneira extremamente interessante. A gente talvez impacte mais o nosso dia a dia. acho que a internet móvel acabou impactando mais o dia a dia. A própria questão do software, que é o principal objeto desse fórum, se a gente pensar que, sei lá, alguém numa mesa do bar está comentando sobre um app que é um software, isso é a popularização máxima do software. O software virou um assunto de conversa no bar. A gente chegou, o software é quase que um, ele é um bem cultural como um filme, como tu comentava sobre um filme, um filme que tu acabou de ver no cinema, tu comentava na mesa do bar, tu está comentando agora sobre um app. Então, realmente, esse ambiente da internet móvel tornou o software, tornou vários usos mais cotidianos, aproximou mais o uso do software para o dia a dia das pessoas. e o uso wearables, quer dizer, essa questão de a gente vestir alguns desses objetos que têm impacto grande no nosso dia a dia, mas também impacto grande na questão de acessos e éticas e tudo mais. E a questão da internet móvel, desculpa, da internet das coisas acaba nos dando uma outra dimensão, essa questão específica de como a gente pode fazer com que o mundo inteiro, o mundo em nossa volta tenha mais contexto, principalmente. Acho que essa é a questão que a gente vai levantar aqui. Não sei se Paz quer falar alguma coisa antes de começar a passar ou passamos direto ali. A nossa primeira questão é o que as coisas falam na internet. O que a gente quer entender com essas questões, com essas coisas que estão em nossa volta. O que a gente quer que elas falem ou não. De novo, quem programa as coisas são a gente. A gente que faz essa programação toda. se a gente não entender direitinho esses percursos e essas direções que a gente quer dar, aí pode complicar bastante a questão. É um pouco como a conversa da inteligência artificial. A técnica em si é neutra, mas a técnica pode ser apropriada de várias maneiras diferentes. Tem gente que é extremamente aflita sobre a questão da inteligência artificial e tem gente que acha que realmente pode ser o próximo passo para várias direções da evolução da computação. Mas, de novo, tudo depende de como a gente quer encarar essa questão. A gente acabou entrando agora no edital do BNDES junto com o pessoal do César lá em Recife. Justamente, o BNDES está tentando fazer uma proposta de estandartização ou de a gente tentar pensar alguns tipos de padrões para a internet das coisas no Brasil. E a gente está louco para que a gente consiga vencer esse edital para poder botar a mão nesse projeto. A gente está louco para poder começar a tentar entender. E nesse projeto a gente propõe de fazer muitos grupos focais, tentar entender muito essa realidade, como é que a gente pode pensar a internet das coisas no Brasil e como é que a gente pode dar algum tipo de contexto. Depois a gente vai voltar para essa questão do contexto mais no final, mas principalmente essa questão de entender contexto, entender o que a gente quer que essas coisas falem e como é que as coisas vão falar entre elas também. Porque uma coisa é as coisas falarem com a gente e o outro processo é as coisas falarem entre elas. Acho que tem duas comunicações que a gente tem que compreender. E acho que uma coisa, antes de tudo, boa tarde para vocês, e acho que outra coisa que é legal de lembrar é que esse debate de OT, e perdão quando a gente usar essa sigla meio Gilbert, mas vamos embora, de internet das coisas, ela lembra muito o debate de drones. O Gabriel estava falando até uma coisa legal agora, estava voltando à biografia básica de sci-fi. Eu sempre estou muito preocupado, e a gente fala isso muito em aula e nas pesquisas também, nos preocupa muito mais o uso da tecnologia como uma coisa meio metrópolis. Se vocês não viram, está disponível o filme todo em domínio público, que é quando alguma pessoa utiliza tecnologia para oprimir outra pessoa. Então é isso que me deixa um pouco, e deixa todos nós as pesquisas com a pulga atrás da orelha. Mas o ponto é, porque acho que o ponto que isso a gente vai espirrar, vai conversar com vocês um pouco hoje, e já entrando na história, é que muito do debate de IoT, ele passa por um pouco do debate de drone. Como é que foi, eu vou tentar e a gente chegar a um ponto mais rápido, comum, legal. A gente tem a questão de segurança, o Gabriel falou aí, o que fazem com os seus dados, acho que é a primeira coisa. E eu acho que tem uma outra questão paralela, que é o seguinte, que é, ok, se tomaram um dado meu, o que é feito com esse dado? Eu vou ser um pouquinho inocente, desculpa, peço essa presunção, já que eu estou aqui no Fizzle para pensar e sonhar desse jeito, mas eu não me preocupo tanto com eventuais apropriações dos dados, desde que é dito o que é feito com o meu dado. Eu acho que esse é o ponto principal da história. Eu assinei um I agree, eu assinei um termo de serviço. Se aquilo é respeitado, beleza do jogo. Teoricamente, a gente leu antes de marcar, antes de entrar. E aí também tem uma outra camada que ela vai, e é uma camada de sustentação na conversa nossa hoje, a gente conversa aqui no Fizzle de uma maneira muito legal e muito interessante, porque o Fernando e o Gabriel falaram uma coisa legal de, por exemplo, sensores. Por um lado, tem muito debate assim, peraí, eu vou brincar e vou trocar por dois segundos que você dá a palavra sensor pela palavra drone. Por que eu tenho que mandar um repórter, agora eu vou ser bem jornalista, você bem isso, vocês podem me tomar tomate, podem ficar bravos com isso no primeiro momento. Por que eu tenho que mandar um repórter todo dia para o mesmo lugar para verificar e para fazer uma tomada de, sei lá, engarrafamento? Eu vou perder tempo para fazer esse cara aí, esse cara poderia estar fazendo outras coisas. Será que eu não posso de repente pré-programar uma rota de drone para o drone ir lá tomar a imagem para mim e voltar? Por um lado, você vai dizer assim, tá, peraí, quer dizer que você está acabando com o emprego? De uma certa forma, sim. De outro lado, eu prefiro pensar de uma outra forma, por isso que eu estou aqui sonhando com vocês, eu prefiro pensar que o seguinte, eu estou evitando que alguém vá para a rua e tenha mais um monte de problemas e faça uma função simples, que é ir lá mostrar, está engarrafado, está aqui a imagem, o forte abraço volta. Então, a gente está no momento de, eu não diria de substituição, mas de talvez entender o seguinte, peraí, se eu consigo usar elementos conectados, sejam aéreos como os drones, sejam aparelhos, sejam sensores, sejam tótens colocados em alguns locais, se eu consigo utilizar isso para deixar de ter que fazer algumas funções muito simples, peraí um pouquinho, não é que eu estou acabando com uma, eu posso estar acabando com uma função no primeiro momento, mas eu estou fazendo o que? Eu estou dizendo assim, peraí, você tem uma outra realidade, adapte, por favor, se adapte a outra, perdão, concordância, adapte-se a essa outra realidade, eu vou ter que, querendo o Gabriel, vou ter que aprender a lidar com dados, vou ter que conversar com vocês, como jornalista, buscar vocês, vamos conversar junto, o que eu consigo pegar? Ah, por exemplo, se eu colocar um drone que vai fazer um monitoramento aéreo de determinado local para eu verificar a poluição, pô, bacana, agora só que eu vou ter que conversar, esse dado sai, esse dado é confiável, de quanto em quanto tempo eu consigo pôr uma planilha e planilhar? Eu consigo fazer alguma coisa que automaticamente me dispare um alerta do tipo, e aí, o nível de poluição está alto, eu estou evitando de ir para algum lugar que seria mais casca do jornalista aí? Então, acho que tem uma certa readequação de papéis. Isso a gente não pode deixar de falar. E eu acho que assim, vocês são no FISLE, e aí, vocês são em casa de inovação. A gente também não pode ficar preso assim, não, não, peraí, cara, 2016, vamos para frente. Acho que tem um ponto que a gente tem que pensar bastante. Bom, então a gente começou a fazer vários tipos de discussões lá no laboratório, né? Tipo assim, essa questão da amplificação dos objetos. A tendência é que daqui para frente, esses chips que conectam objetos sejam absurdamente baratos. Nos últimos cinco anos, esses chips, tanto de Bluetooth, quanto Zigbee, quanto Wi-Fi, se for alguns casos, esses chips que dão algum tipo de conexão dentro do objeto, estão despencando o preço. Então, uma lâmpada que, sei lá, custe 10 dólares, menos de 50 centavos já é, talvez, o preço do componente para tornar essa lâmpada conectada. E no momento que eu conecto essa lâmpada, ela deixa de ser uma lâmpada só, é como tu reapropriar os objetos. No momento que eu tenho uma conexão nesse objeto, eu estou reapropriando esse objeto. Acho que é interessante esse projeto, a gente botou aqui um exemplo da Philips, da Philips Roo, que tem essa plataforma toda da Philips Roo, que começou como um projeto meio que experimental dentro da Philips, e hoje se tornou algo enorme. Inclusive, uma das coisas legais dessa plataforma é que tem uma API aberta. Então, se vocês olharem tanto no Android quanto no iPhone, tem milhares de apps criados por terceiros para essa plataforma da Philips Roo. Desde coisas super utilitárias, como fazer com que, durante o dia, vai ficando diferente a cor da luz na tua casa para te ficar com os olhos mais descansados para dormir de noite, quanto, por exemplo, para fazer festas sincronizar a luz de acordo com o BPM da música. Enfim, tem apps para várias coisas. Mas, de novo, pensar essa questão a partir da plataforma de lâmpadas, pensar que pode ser uma plataforma para desenvolvimento com APIs, é uma outra repropriação do objeto lâmpada em si. Então, acho que uma das coisas mais fascinantes da internet das coisas é exatamente isso. No momento que a gente bota a conexão em qualquer coisa, a gente está reapropriando essa coisa. Então, acho que isso é fascinante, acho que esse é o lado fascinante da internet das coisas, que a gente tem muito o que explorar ainda daqui para frente. Bom, e aí a questão é que a gente tem coisas que estão conectadas hoje, a gente já tem, sei lá, lâmpadas, tomadas, cafeteiras, carros, a gente tem uma porção de objetos que já tem essa conexão. Mas elas têm essas plataformas, tipo, a Philips tem uma, os automóveis tem outras, a Tesla tem um, BMW tem outra, Ford, cada uma tem uma plataforma diferente para a conexão desses objetos. E tem várias plataformas de conexão em casa. Tem uma tentativa, por um lado, do Google, de fazer um sistema operacional para a internet das coisas, tem uma outra tentativa da Apple, sempre também puxando para o outro lado, de fazer uma plataforma deles, baseada no iOS, para conectar os objetos em casa. Mas, de novo, é uma empresa com outra, faltava alguma coisa para poder se falar mais amplamente. E, para a gente, talvez os caras que estão mais na frente nesse sentido é o serviço, site, aplicativo, IfTTT. Não sei se vocês já conhecem, já usaram o IfTTT, mas o IfTTT talvez seja os que estão mais na frente nesse sentido. Os caras estão conseguindo reunir desde fabricantes de carro, como o BMW Labs ali, até fabricantes de lâmpadas, de aparatos domésticos, de câmeras e de, principalmente, redes sociais e produtividade ali como Box, Dropbox, Slack, Microsoft. Aliás, a Microsoft está fazendo um serviço parecido com o IfTTT também, com bem menos possibilidades, mas no mesmo caminho. Se eles inauguraram menos de um mês atrás esse sistema deles que se chama Flow. Então, esses caras saindo na frente e vários outros vão tentar perseguir agora. Mas o bacana é isso, que tu pode, não só fazendo receitas desses caras, são receitas simples, por isso, If, This, Then, That, se tu detonar de alguma forma, tu pode, então, fazer alguma outra coisa. Tu não tem um Then, eu adoraria ter um Then, mas é só If, This, Then, That. Então, tu pode conectar alguma coisa, tipo, se eu estou chegando em casa, acenda a minha lâmpada da Philips. Se eu estou chegando em casa, abre o portão. Se eu estou perto da universidade, se tu tem um telefone Android, tu pode acessar algumas coisas que tu não pode no iOS, então, tu pode acessar, tipo, questões de botar mute no telefone. Então, se eu estou no ambiente de trabalho, ele dá mute automático, se eu estou em casa, ele expande o som. Enfim, tu pode controlar coisas, redes e outros objetos. Então, o bacana desses caras é que talvez sejam das primeiras plataformas públicas de fazer coisas, falarem com coisas, coisas falarem com redes sociais e poder conectar várias questões. Então, acho que esses caras talvez mostraram um pouquinho de um esboço de comunicação mais aberto. Acho que esse é o caminho. e a gente tem feito uma porção de experiências e protótipos baseados nesses caras. Tem um uso muito legal do, agora é IF, do IF, perdão, quando a gente chama de FTTT, tem um uso muito bacana que foi o uso da Sandrinha, por exemplo, até agora terminou por conta do Instagram, não foi por conta do FTTT. Poderia pedir que ele monitorasse o número de check-ins em uma determinada área e te jogasse em uma tabela o usuário, a foto, e o endereço da imagem. Então, você poderia ver o que as pessoas estão postando de um determinado lugar. Isso foi usado por uma orientadora do professor Pelanda para fazer uma tese de doutorado para poder entender qual é a história de como as pessoas representam um lugar, na verdade, como é que as pessoas estão... A gente tem a visão física do lugar, mas a gente não sabe como é a versão virtual dele, ver o que as pessoas expressam. Então, era um uso muito bacana. Tem outros usos, por exemplo, um uso muito simples, uma matéria, até uma matéria antiga que a gente fez. aí você não vai dar para fazer esse tipo de matéria de novo, que é aquela história de analisar quantas palavras um candidato faz, analisar qual a interação que um candidato faz. Lembro que uma vez foi usado o FTTT para saber o que os candidatos mais... Os candidatos da prefeitura na outra eleição mais falavam e com quem eles mais falavam. então só foi pedido para o FTTT porque ele pega isso ainda está disponível, ele pega, fisga o que é público, tem que ser conta pública de Twitter, fisga, joga para uma tabela do Goldox, na tabela do Goldox eu faço a festa. E aí depois eu posso pedir para ele começar a brincar e contar a palavra e tal, faço nuvem de palavra e companhia limitada. Então assim, e FTTT um forte abraço, talvez seja uma das coisas mais bacanas que tem, super claro com termos de serviço, acho que não joga limpo nesse ponto, e dá para fazer muita brincadeira, mesmo dá para automatizar muita coisa mesmo. Bom, aí o que a gente, um dos exemplos que a gente está usando o FTTT é numa pesquisa que a gente está fazendo para a agência PAIN, que tem um laboratório aqui no Tecnopul, que é o PAIN Lab, e é uma pesquisa que é voltada para público com mais de 60 anos e interfaces de internet das coisas. Uma das coisas interessantes nesse momento é que a gente tem como prototipar também hardware de uma maneira muito rápida. O Arduino já nos deu uma super possibilidade de fazer o hardware ser tão flexível quanto o software, e um hardware open source, começar a lançar esse conceito de hardware open source. Mas a gente, como é da comunicação, não é da engenharia, a gente acabou achando uma maneira ainda mais fácil de fazer isso, aqueles componentes Little Beats, não sei se você conhece o Little Beats, Little Beats nasceu de uma tese, doutorada de uma pesquisadora lá do Media Lab, no MIT, que ela queria tentar fazer um Lego para a próxima geração. E aí, essas peças são diversos tipos de componentes, componentes de sensores de luz, sensores de som, tem modos de Arduino também, e tem um componente que se chama Cloud Beat, que tu pode conectar esses componentes com a nuvem, e aí, conectando com a nuvem, tu pode conectar um canal no IFTTT. Então, tu pode montar um circuitinho, tu não precisa soldar nada, é tudo com ímãs, então, vai soldando, entre aspas, conectando os ímãs ali, e a gente pode prototipar alguma coisa rapidamente. Somando isso a uma outra tecnologia fantástica, que é a impressora 3D, a gente pode encapsular alguma coisa e colocar um circuito em pouco tempo. Então, a gente teve uma ideia do projeto uma vez, numa reunião, e aí a gente prototipou, em menos de uma semana, a gente montou esse circuitinho em little bits, fez uma cápsula para impressora 3D, e na semana seguinte, a gente estava com uma ideia de protótipo para mostrar. Isso era impossível há um tempo atrás, isso era impossível fazer com essa velocidade, isso era impossível dois malucos da comunicação fazerem isso também, da mídia de comunicação que não fossem engenheiros. Então, isso é muito bacana, isso nos dá esse poder de poder prototipar, testar, experimentar, tangibilizar essas ideias. Isso é muito legal mesmo. Então, nessa pesquisa especificamente que a gente está fazendo, a gente começou fazendo um grande grupo focal com pessoas com mais de 60 anos, mais na faixa de 70, 80, e tentando entender como é que essas pessoas se comunicavam com a internet hoje, o que elas fazem, o que elas não fazem, e são pessoas que estão, ao contrário do que a gente tinha a ideia, pessoas que estão querendo muito conectar, só não têm as interfaces certas para se comunicarem. As interfaces, talvez, não sejam da melhor maneira, elas não estão toda hora olhando um push message dentro do celular, não estão toda hora com um arable, alguma coisa do gênero. Elas estão querendo conectar, mas querem uma interface diferente. Aí que surgiu essa ideia dessa pesquisa, de a gente tentar entender, como é que a gente pode fazer com que os objetos que estão em volta dela se comuniquem. Como é que a gente pode fazer com que, de repente, uma lâmpada que acenda com uma luz verde é um neto que quer falar via Skype. Uma luz na porta azul significa que está chovendo, leva o guarda-chuva. Como é que a gente pode fazer com que objetos em torno dessas pessoas possam se comunicar? Então, esse foi um dos objetivos que a gente está começando agora e deve acabar mais por janeiro, fevereiro. que é um embrião dessa nossa tentativa de fazer pesquisa em cima, ligando a comunicação, a área da comunicação com a internet das coisas. E a gente quer expandir isso para outros segmentos, para outras áreas. O Paz citou drones antes, que não deixa de ser uma coisa conectada também. A gente está fazendo uma pesquisa agora com uma universidade inglesa de tentar fazer um mapeamento de algumas questões éticas de uso de drone. O drone é uma câmera que está chegando em lugares que não chegavam antes, que uma câmera normalmente não chegava antes. Isso tem impacto grande. Como é que a gente pode entender algum tipo de, não uma regulamentação, mas uma recomendação de um fair use, de um uso bacana de drone. Então, acho que a gente quer encaminhar também esse estudo da internet das coisas nesse sentido. de não criar leis para isso, mas tentar criar um fair use, um uso bacana de internet das coisas. Como é que a gente pode repensar a internet das coisas? Não ser só uma coisa, não ser algo creepy, um assunto que nos leve, nos dê mais medo, mas que dê muito mais a ideia de possibilidades que a gente pode fazer daqui para frente. rapidinho, só jogar um pouquinho para dar comunicação, mas colocar uma outra coisa. A gente participou de um grupo com pessoas acima de 60 anos. Aí foi muito engraçado, o Pelando falou uma coisa que é legal. A gente pensou assim, então tá, vou fazer um monte de aparelho com tecla grande porque eles vão conseguir manusear. Dá para a gente ir além, né? E aí teve um momento muito legal que a gente estava apresentando wearables e afins e Fitbit e todas essas pulseiras e dispositivos de captura de batimento cardíaco, companhia limitada, Rift, mais algumas outras coisas. Mas o que mais me chamou a atenção nessa parte mais de wearables e de algumas coisas conectadas no pulso das pessoas é que você falava assim, as pessoas diziam assim, por que eu vou ficar com alguma coisa me monitorando todo o tempo? Aí quando você falava assim, olha, por exemplo, se você tem algum dispositivo que ele consegue registrar os teus dados de saúde para te ajudar a chegar no médico com um boletim melhor de como foi, como é que andou teu coração, como é que andou teu desempenho físico nos últimos tempos, mudava muito a aproximação que as pessoas faziam da história. Não, vários falavam assim, não, peraí, agora tem alguma coisa aqui que me interessa, agora tem alguma coisa aqui que me chama atenção. Então isso é uma coisa muito legal que há uma certa possibilidade de troca. Saúde, Gabriel. tipo assim, pô, peraí, eu troco, eu passo meus dados desde que isso seja usado de uma forma tranquila e pareada. E aí uma coisa que a gente estava comentando com vocês, e o Gabriel falou que basicamente tem que sempre lembrar de um princípio clássico. Nós não falamos de máquinas que só estão conectadas, a gente está falando de máquinas que conectam e passam informações para pessoas. Acho que esse é um ponto que a gente tem que ter na cabeça e eu acho que é a drive principal. Não, fala pra cá. Ah, é, obrigado. E aí tem uma frase meio polêmica, a gente estava conversando com nossos amigos de Lancaster Shire, o Paul Eggleston, que é um pesquisador inglês, muito legal, e ele estava fazendo uma frase que eu vou decompor ela para a gente poder pensar um pouquinho. Nós estávamos conversando um pouco sobre usos de IoT, wearables e drones para o jordanismo, e ele falou uma coisa que é bem besta, mas é bem importante. Ele falou assim, olha, que você capturar dados é muito mais fácil de capturar imagens. DUR. Nada de novo, o troféu Homer Simpson para mim, DUR. Mas tem uma coisa engraçada, se eu for capturar a imagem de vocês, por exemplo, eu entrar aqui nessa palestra, eu tive que ceder meus direitos de imagem. Tive que assim, na hora, peraí, para lá, vou usar a minha palestra, para lá, para lá. Eu estou cedendo. Agora, quando eu estou capturando dados de pessoas, A, nem sempre eu faço algum tipo de cedência, B, eu consigo driblar melhor essas coisas. Ou, os próprios dados que eu vou reter a partir disso, não necessariamente eu preciso identificar a pessoa. ou seja, eu posso saber que entrou, de repente, alguém, ah, olha, estava usando o X aparelho, parará, parará, vou ter que estabelecer o limite da história, mas peraí, eu não preciso saber que eu sou o André Paz e que entrei com o iPhone nessa sala, parará, parará. Não, alguém que entrou com o iPhone, parará, eu sei que eu tenho, sei lá, 50 pessoas dentro de uma sala do Fizzle com o iPhone, sei lá, estou brincando. Mas, de novo, eu tenho outros limites que eu começo a distender, sobretudo em virtude dessa história da relação que tem. então, de novo, talvez é mais fácil em alguns momentos e aí a gente tem, não é, pô, o Paz está falando de driblar um pouco normas éticas. Não, muito pelo contrário. É de entender, peraí, o que eu consigo capturar dentro de determinados momentos. Acho que esse é um, é um algoritmo meio, uma força que nos, que nos puxa um pouco. E aí, eu gosto de lembrar também, a gente gosta de falar, a gente rouba um pouquinho essa ideia do pessoal do dronalismo, do pessoal que faz jornalismo com drones nos Estados Unidos, e tem o dronejournalism.org e o pessoal brinca muito que tem um código de ética do uso de drones, você já vai entender porque a gente vai brincar com isso. Isso até é uma, a gente vai, acho que é a primeira vez que a gente vai, é a versão 0.3, mas é a primeira versão pública, a gente estava até discutindo um eventual código de ética para o uso de wearables e drones no jornalismo. Aí, assim, se a gente, de novo, a gente tem que pensar em código de ética, mais do que pensar em limitação, não é o caso, a gente tem que pensar até que ponto é justo eu usar. E aí talvez o primeiro ponto que a gente gosta de pensar é do pessoal do dronejournalism.org, que é muito bacana, que eles fazem uma pirâmide, que é aquela velha história, peraí, vale a pena eu usar um drone? É um conteúdo que, perdão, ir para a nossa Seara, é um conteúdo que é noticioso? É. É seguro, vai evitar que o repórter vá para algum lugar? Vai ser seguro para todas as outras pessoas? É. Não tem problema nenhum com o uso de espaços públicos? Não vai tomar nenhuma imagem que, porventura, seria proibida? Não, pode ir. Não bate em uma questão de privacidade? Beleza. Não bate em uma questão da ética jordanística? Não bate. Então, voa, aparelhinho. Esse raciocínio simples do pessoal do dronejournalism, um pouco que a gente até usou de base, que é algo que o BiLab está construindo, e a gente vai até daqui a duas semanas apresentar num Congresso Mundial de Comunicação em Leicester, na Inglaterra, que é uma ideia de um código de ética de uso de wearables e drones para comunicação. Então, a gente até brinca que, nesse estudo, nesse olhar, a gente fez uma tripleta básica de pensar algumas coisas e a gente gosta de brincar que talvez a gente deveria pensar um pouco em três, um grupo de três grandes perguntas. Que seria, primeiro, os dados, como é que eu vou usar os dados capturados? o usuário sabe o que está sendo capturado? Vocês estão vivendo exatamente no momento como é que é a febre do Pokémon GO, né? Peguem a lista de quantos dados são capturados pela Nintendo. Um beijo. A Nintendo está usando o Pikachu para ter a melhor base de dados de usuários de mobile, provavelmente vai usar isso no próximo jogo, mais adiante. E está todo mundo feliz que está sendo o Pikachu. Legal. Só que eu acho que você deveria declarar o que você está entendendo. Tem até conta de Gmail, que é dado de Gmail que é pego. É bem... Vale dar um CONFAS. Então, assim, peraí, o usuário sabe disso? O usuário sabe do que está sendo capturado? Segundo grupo de perguntas. Isso vai ser usado para benefício público? Isso vai ser usado para ter o benefício? Tipo, ah, eu vou te gerar um relatório de como foi o teu sono, como foi o teu batimento cardíaco? Legal. Isso vai para uma empresa? e vendo... O que é? Plano de saúde. Plano de saúde vai começar a ler meus dados, assim, peraí, esse cara aqui, ele está dizendo que ele é grupo sem nenhum problema. Mas, peraí, agora estou lendo, estou vendo que... Ele é um cara de fator de risco. Vou aumentar o plano de saúde dele. Então, espere um pouquinho. Mas, de novo, como que isso vai ser usado? Pior, isso vai ser publicado? Como vai ser publicado? Eu acho que aqui tem uma força principal. E uma outra coisa que a gente tem que lembrar, desculpa, eu sou um pouco paranoico, aí eu sou pessoalmente paranoico. Esses dados podem ser capturados ou utilizados pelo governo? Como? Por exemplo, eu sei que teve um eventual número de pessoas aqui. Eu sei que teve um eventual número de atendentes no lugar. Eu sei que teve um eventual número de pessoas em uma passeata. Eu sei que teve um eventual número de pessoas que acordaram, reagiram na perremota, como foi uma matéria realizada com dados da Fitbit. Legal. Agora, acho que aqui tem uma coisa que também, e as mentes criativas de vocês podem ser muito boas. por exemplo, até desenvolver alguns sensores para, por exemplo, segurança das pessoas. Do tipo assim, geoposicionamento. Espera aí, eu tenho uma pessoa que eu tenho que ficar controlando. Se os outros usam táticas de controle e monitoramento, eu também vou ter que usar para monitorar os meus. E para entender o que é que as pessoas estão indo. Por exemplo, a gente está vendo um contexto super complicado. Tem alguma manifestação. Eu quero saber para onde é que a pessoa foi levada. Quanto tempo a pessoa ficou? Vamos lembrar. desculpa tocar em experiências pessoais, mas às vezes você posicionar um sensor em alguma coisa vai ser mais facilmente disfarçado do que um aparelho celular ou alguma coisa. Um narrative clip, se a gente parar para lembrar, que é um quadradinho e fica a todo momento tirando fotos e pegando dados teus. Você não é uma câmera. A pessoa não olha como uma câmera. Espera aí, aquilo é uma câmera. Então, acho que aqui tem uma, ao passo que tem uma preocupação nossa de vigilância, tem um baile que a gente pode fazer muito legal de contra-vigilância nessa história. Só para a gente tocar rapidinho, para a gente poder dar espaço para eles fazerem perguntas. Eu acho que a questão também de a gente pensar, voltando à questão específica das lâmpadas ali e dos objetos que falam, acho que um dos potenciais interessantes na internet das coisas também é a questão toda de como a gente pode optimizar o mundo em volta. A gente está num momento em que todos os recursos naturais são absurdamente caros para nós. A gente tem que optimizar muito bem o que a gente está usando de luz, de água, de combustíveis fósseis e tudo mais. E uma das questões interessantes, eu acho que talvez o símbolo da internet das coisas nos últimos dois, três anos é aquele termostato Nest. Você não conhece que termostato Nest, que a empresa é essa Nest, que foi comprada pelo Google. Por que era mais que um termostato? De novo, é um termostato que foi conectado e botaram uma inteligência dentro desse termostato. Só que tinha muito mais do que isso, um brião para várias outras coisas. E eu acho que ele é o meio símbolo desse contexto. Esse termostato, ele acabou colocando vários tipos de algoritmos de reconhecimento de comportamento dentro da casa, quer dizer, quando o André chega em casa, quando o André circula mais pela sala, mais pelo quarto, quando ele acorda, se ele acorda de noite, se ele acorda de noite, a partir daí, você vai melhorando a temperatura da casa e com isso conseguindo poupar muita energia. Tanto é que nos Estados Unidos as principais empresas de eletricidade estão praticamente dando os nestes para as pessoas de tanto que economiza combustível, combustíveis fósseis, se for o caso de energias não renováveis, e outros tipos de energia. Então, acho que esse talvez seja um dos símbolos e uma das questões interessantes de a gente pensar todo o contexto de internet das coisas. É justamente essa palavra que eu quis dizer agora. É contexto. Entender como é que a gente pode ter o contexto melhor em volta da gente. Agradecer a vocês. E aí eu vi um pouquinho vocês também conversar um pouco e aí, só colocar as arrobas aí. Devolve a internet das coisas, na internet das pessoas. E aí, obrigado, Gabriel. Acho que a gente tem as perguntas ali no Macadu. Será? Se tem alguma? Se alguém quiser fazer pergunta no microfone também. Acho que eu só tenho o microfone para levar ali, ou não? Não? Não. Acho que não está dando para ler ali. tem como ajustar ali, não está dando para ler a pergunta. Deve ser como vocês usam, ou quais são as potencialidades de mineração de dados ali no BLAB. Ainda não. Eu acho que o nosso primeiro passo foi isso que a gente estava comentando ali. Acho que primeiro entender que tipo de comunicação, que tipo de dados estamos explorando. A gente, nos últimos três anos, a gente tem feito muita pesquisa em cima dos wearables também. Eu comecei usando uns três, quatro meses inteiros no Google Glass e comecei a ver a quantidade de novos dados que a gente começa a entender. aqui a Luciele Copete também, que foi minha mestranda, aluna de mestrado no nosso curso, que estava fazendo pesquisa também na questão de wearables e saúde. Todos esses dados, tanto os wearables quanto a internet das coisas, são dados muito mais íntimos. Poxa, dados agora que a gente capta de nosso batimento cardíaco, dados de dados de locomoção, dados de exercício, dados de localização, são dados novos isso. Então, primeiro a gente está tentando entender do nosso ponto de vista, antes de poder processar mesmo esses dados, que tipo de acesso, que tipo de ética a gente tem com esses dados. Então, a gente está talvez nessa discussão, pelo menos nós, no laboratório, nessa discussão anterior de tentar entender como é que é a ética disso, como é que é essa questão específica. Eu lembro que a Lucy estava abordando, antes de ser moda, a questão dos wearables, pessoas que tinham o Nike Nike Plus, que era aquela luceria da Nike, que foi um dos primeiros wearables, na realidade, que a gente começou a conhecer, as pessoas chegavam em casa e compartilhavam no Facebook que tinham dado tanto tempo, tinham tanto batimento cardíaco. As pessoas estão colocando publicamente um dado que é extremamente íntimo, que é ter o batimento cardíaco. Isso é um dado que é um dado novo. A gente tem que entender muito o que significa isso antes de poder minerar, poder entender. E eu acho que dados como, por exemplo, o que o termostato e esse nesta pegam, são dados extremamente delicados. Dados de como é que é teu comportamento dentro de casa, quanto tempo tu passa pela sala, quanto tempo tu fica na sala, quanto tempo tu fica no quarto, quando é que tu chega em casa. esses dados são dados muito novos, que são bem diferentes de dados de acesso ao site, quantas vezes o cara acessou o site, quantas vezes o cara, quanto tempo o cara ficou no site. Dados que a gente está acostumado talvez a trabalhar mais nesse momento. Então, nossa preocupação é talvez pré isso, quando a gente começar a minerar esses dados, quando a gente fazer uma busca desses dados, o que isso significa? E mesmo pensando de criar uma ética para o uso desses dados, vocês estudam também o perigo que pode ser alguém quebrar essa ética e usar os dados para o mal? Eu acho que o perigo maior, a gente já está imerso no perigo, a gente já está vivendo essa história, acho que o próprio caso do Facebook ultimamente, eu ando muito desconfiado, acho que a gente já está imerso em alguns momentos de problema, acho que talvez onde não há alguma luz, talvez a gente esteja partido para o exposto de e aí, vamos tentar colocar alguma luz. Eu acho que talvez o problema maior, e volto àquela questão, eu acho que o problema maior é que a gente não observa por que as coisas são colocadas. Eu faço exercício muito otário que eu sei que ele vai acabar e que nunca vai acontecer que eu brinco com a Dora e com o Facebook, eu não tenho problema nenhum com o Facebook, colocar anúncio para mim, desde que ele dissesse, eu estou te mostrando isso por conta disso, que eu entenderia a lógica da história, e aí, eu saberia por que está sendo mostrado, só que o Facebook não vai mostrar porque certamente alguém vai entender como é que é e vai começar a driblar, prazer, o mundo social media o pessoal vai começar a driblar e vai aprender a aplicar isso. Mas acho que a gente já está imerso em uma situação complicada, então, tipo assim, talvez seja a hora da gente começar a dizer assim, e aí, vamos tentar pensar um pouquinho respeitando as pessoas, eu acho que a gente está, em 2016, está um ano muito marcado por isso. Boa tarde. tem um grupo lá em Belo Horizonte, Minas Gerais, o Hacker Space, Área 31, que eles estão testando as potencialidades de um biochip, é o que a gente chama de biohacking, e aí eu quero saber se vocês, nesses estudos, têm esbarrado nesse tipo de processo que liga as pessoas diretamente com as coisas, e como é que vocês têm lidado com isso? Bom, eu acho que é inevitável, a gente já é cibólico de alguma maneira, desde que a gente começou a botar marca-passos, enfim, a gente já é cibólico, a gente já tem próteses, há muito tempo a gente tem próteses, então, a gente foi, talvez, a gente está aumentando só a complexidade dessas próteses, estudos como, por exemplo, que o professor Nicoleles está fazendo, de conectar exatamente que tipo de nervo no cérebro pode comandar, que comando no teu braço ou na tua perna. Isso a gente está entrando num nível de fusão entre o silício e o orgânico, que é vacinante também, mas, de novo, também, é sempre isso que o Paz estava comentando, a gente vai ter que dar cada passo daqui para frente com uma clareza muito específica de que a gente está abrindo mão. No momento que a gente está colocando algum tipo de circuito no nosso corpo, a gente vai estar tendo um benefício absurdo, mas vai estar tendo também uma exposição, uma potencial exposição também muito grande. Os carros agora, que o Gabriel estava comentando, a gente tem, nada impede, de repente, de tu poder hackear um Tesla, que é um carro que está completamente conectado todo o tempo com, até faça softwares pelo ar também, atualização de softwares pelo ar. Ok, tu hackear um carro pode ter implicâncias de segurança muito grandes, mas hackear pessoas agora, circuitos dentro de pessoas pode ser ainda mais complexo. Então, acho que, por isso que algumas coisas que talvez tem que, mesmo excedendo o limite da técnica, a gente tenha que ter essa questão da ética priorizando a técnica. A técnica já nos permite, de repente, fazer várias coisas. A gente tem que ter dois estudos paralelos, talvez, essa questão da ética e esse estudo da técnica e da ética ao mesmo tempo. Mas acho que a ética tem que superar a questão da técnica. Acho que a gente só tem que poder ter exatamente clareza das variáveis éticas para poder implementar qualquer tipo de ação, principalmente integrando silício e biologia. Pessoal, a gente vai precisar encerrar, então, porque vai começar a próxima atividade aqui. Queria agradecer ao Paz e o Pelanda pela palestra. Eles vão estar disponíveis aí também, imagino, para quem quiser conversar. E fazer um convite também, que agora, às 18h20, a gente vai ter uma roda de conversa na área das comunidades sobre um tema que tem sido paralelo, mas a gente tem insistido aqui no FISL, que é a questão de trabalhar a diversidade dentro das empresas. Então, é uma roda de conversa sobre empregabilidade de pessoas trans com a Daniela Andrade, que é uma programadora da ThoughtWorks. Ela vai estar ali conversando com o pessoal, é entrada livre, é só chegar ali na área das comunidades. Fica o convite. Então, faço agradecimento de novo e obrigado pela presença de vocês. Obrigada. 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 Obrigada.